O Bitcoin está próximo de fazer um movimento extremamente forte aqui nos próximos dias. Eu vou mostrar para você aqui linhas de suporte e resistências para você ficar atento. Se o Bitcoin romper essa resistência aqui para cima, pessoal, a gente vai ver ele atingindo aqui a marca de 44 mil dólares. Vou mostrar para você nessa análise aqui. E eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte do canal, pessoal. Muito obrigado mesmo. O meu último vídeo aqui teve 394 likes. Então, se você quiser apoiar aqui o canal, deixe o seu like, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos. A gente vai olhar também aqui uma análise do Ethereum que está fazendo um movimento bem parecido com o Bitcoin. Está prestes de romper essa linha de resistência aqui. Vou mostrar para você quais são os meus alvos aqui para o Ethereum aqui agora no curto prazo. A gente vai dar uma olhada também na dominância do Bitcoin, porque a gente está atingindo aqui níveis bem críticos aqui da dominância. Se a dominância romper essa região aqui dos 69% até os 67%, a gente pode ver uma temporada de altcoins surgindo muito aqui em breve. E também a gente vai dar uma olhada aqui no dólar, porque o dólar está perdendo muita força, que isso aqui é excelente o Bitcoin. Então, tem muita informação interessante desse vídeo aqui. Você não pode perder. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo, pessoal. Tem muita coisa interessante. Primeiramente, pessoal, de novo, estou aqui fazendo o setup do meu computador. Estou sem a webcam. Estou tensão e sem meus equipamentos aqui que estou usando geralmente. Então, o vídeo aqui está com a qualidade um pouquinho ruim, mas vai melhorar muito em breve aí. Então, graças ao Nicholas, eu vou conseguir fazer vídeos mais rápidos. E em breve, eu espero poder fazer lives aqui no canal também para ajudar as pessoas a tirar dúvidas. Então, pessoal, se inscreva no canal aí. Se você não está inscrito, deixe o seu like. Apoie o meu trabalho aqui que vai ajudar bastante a fazer mais conteúdos e ajudar o máximo de pessoas. E se você não está aqui ainda no grupo do Telegram, tem esse grupo do Telegram aqui que vale muito a pena você participar aqui. Por exemplo, o pessoal está sempre trocando ideia por voz aqui. Trocando diversas ideias aqui sobre altcoins também, por exemplo. Também tem aqui o grupo do Discord, que ainda está crescendo aqui o grupo. Mas eu vou colocar aqui em breve algumas análises, principais altcoins. Estou só aqui podendo me estabilizar de novo para poder colocar esses materiais aqui para vocês. Então, participe aqui do grupo do Telegram. Eu vou estar sempre aqui botando algumas ideias também, tentando participar cada vez mais. Eu espero que em breve está aqui no chat de voz. Assim que as coisas acalmarem para mim aqui, eu vou participar e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, eu vou entrar aqui no gráfico do Bitcoin rapidamente, pessoal. Só para resumir essa análise, eu não vou ficar aqui gastando muito tempo de vocês. Essa análise é bem simples. O Bitcoin está fazendo aqui essa linha de suporte aqui bem longa, desde aqui mais ou menos do dia 4 de janeiro. Desculpa, aqui estou no gráfico de 15 minutos. Então, a gente tem que ir desde o dia 4 de janeiro. Então, o Bitcoin está fazendo essas linhas aqui de suporte e resistência. Se o Bitcoin romper essa linha aqui, pessoal, que é o mais provável agora. Esse padrão gráfico aqui é um padrão mais baixista, tem mais chances de romper para baixo, cerca de 60% de romper para baixo. Mas a gente já viu aqui que o mercado não está aqui, o Bitcoin não está querendo corrigir, não está querendo tomar aqui um caminho para baixo. Está, inclusive, em uma tendência aqui de alta que não para, há muito tempo já assim. Então, assim, se o Bitcoin romper essa linha de resistência aqui para cima, que é o mais provável, pessoal, não quer dizer que vai acontecer. Se o Bitcoin romper esse aqui para cima, o meu alvo desse rompimento aqui, se o Bitcoin romper e confirmar, obviamente, a gente vai ver aqui o Bitcoin atingindo essa linha aqui do CPR mensal, que é a região lá dos 44 mil dólares aqui. 44.735 dólares que eu comentei no vídeo de ontem. Então, esse aqui é um alvo que o Bitcoin poderia buscar. E se a gente medir aqui desde o rompimento, depende de onde o Bitcoin romper. Vamos dizer que ele vai romper aqui, por exemplo, mais ou menos amanhã. Vamos botar que o Bitcoin vai romper mais ou menos aqui nessa região aqui dos 39 mil, por exemplo. Obviamente, tem um nível aqui psicológico dos 40 mil, que pode ser que o Bitcoin tenha mais resistência. Mas vamos dizer que ele vai romper aqui na região dos 40 mil, para ser um pouco mais... Vamos botar aqui um nível aqui acima dos 40 mil. O Bitcoin rompendo os 40 mil até os 44, pessoal, a gente tem aqui, então, obviamente, cerca de 10%, 11%. Então, pessoal, incrível. O Bitcoin aqui tem um espaço muito grande. Ontem aqui, pessoal, fiz ganhos incríveis nessa região, com os rompimentos que teve que o Bitcoin fez. Então, eu espero que todo mundo esteja aproveitando aqui, mas, obviamente, tenha uma cartela, pessoal. Porque tem muita gente comentando aqui para mim também que, Ah, André, você fala em correção, correção, correção nunca vem. Pessoal, eu sou trader aqui há bastante tempo, tá? Eu acho que, assim, tenho bastante experiência. Tomei muita vela vermelha na cabeça e eu sei como é que é, pessoal. Ainda mais alavancado, você tem que ter muita cautela e gerenciar o seu risco. E stop loss é obrigatório, pessoal. Eu prefiro tomar um stop loss do que, sei lá, acabar sendo liquidado, por exemplo, numa operação, tá? Porque, às vezes, eu boto uma operação para rodar aqui e, às vezes, vou tomar um café, vou dormir. Não vejo o que está acontecendo, tá? Eu acordo no outro dia e vou checar, às vezes, as informações. Então, você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode ser liquidado e ainda mais alavancado, tá? Então, você sempre use o stop loss, mesmo se você comprar Bitcoin no spot também, tá? Você pode fazer isso também, você pode comprar Bitcoin no spot. Use o stop loss, tá? Não custa nada você botar, por exemplo, o stop loss nessa região aqui, por exemplo, que Bitcoin tem... Botaria o stop loss aqui nessa região, mais ou menos, aqui embaixo, 36.700, tá? Se o Bitcoin romper aqui para cima, por exemplo, for buscar, corrigir, eu acho bem difícil ele chegar aqui nessa região. Então, ele pode até descer aqui, mas não pegar o stop loss e voltar a subir, tá? Esse Bitcoin tem feito bastante, então você não quer que ele pegue o stop loss, isso é muito importante, porque é muito comum o Bitcoin ir lá buscar o stop loss de muita gente e, depois, ele voltar a subir, tá? Então, você tem que estar preparado para poder ter um prejuízo inicial. Às vezes, isso acontece muito nos meus trades. O trade começa tendo um ganho, às vezes, de 100 dólares, 200 dólares. Quando ele vê que está negativo aqui, por exemplo, 200 dólares, 300 dólares, e você tem que segurar aqui a onda até poder ver o Bitcoin voltar a subir, tá? Isso aqui pode acontecer e, daí, atingir esse alvo aqui esperado, tá? Mas, obviamente, aqui, se você trabalhar no rompimento e com a confirmação, a chance de você ter uma reversão aqui do Bitcoin está um pouco baixa. Eu acho que o Bitcoin, passando a região dos 40 mil dólares aqui, que é mais ou menos aqui, o Bitcoin, com certeza, vai aqui buscar os 44, tá? Então, o nível que eu estou tomando, prestando atenção aqui, porque eu acho que vai ser um nível psicológico importante. Se você quiser também fazer aqui, interessante, se você quiser arriscar um pouco mais, o Bitcoin poderia retestar essa linha de suporte aqui nessa região dos 36.600, tá? 37.600, desculpa. Ele poderia retestar essa região aqui e, depois, voltar a subir. Se você quiser aqui tomar um risco, tá? Às vezes, eu faço isso aqui também, que está bem provável do Bitcoin querer romper essa linha aqui para cima, tá? Com todas essas informações bullish do mercado, com tudo o que está acontecendo. Mas eu vou mostrar para você aqui alguns pontos importantes também. Você pode entrar aqui no longa a partir daqui, tá? Se você quiser tomar um risco maior, tá? Então, isso aqui é possível o Bitcoin começar a subir a partir daqui. Se você pegar aqui nessa região, você pode ter ganhos aqui, por exemplo, de mais de 20%, tá? E se você alavancar, por exemplo, em 10 vezes, você pode ter aqui cerca de 200% de ganho. Então, pessoal, incrível. Tem muita oportunidade aqui agora. O Bitcoin está extremamente bullish, na minha opinião, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum também, porque antes do Ethereum, eu queria falar uma coisa aqui. Vamos ver aqui o seguinte. Uma coisa que eu queria comentar para você. Aqui no gráfico semanal do Bitcoin, tá? Que importante a gente olhar. No gráfico semanal, se a gente puxar aqui o RSI, eu vou limpar aqui um pouquinho esse gráfico para a gente dar uma olhada, a gente pode ver que o RSI no semanal está completamente estourado, pessoal. A gente está em níveis aqui que a gente não vê faz muito tempo, tá? Então, o RSI aqui está com níveis aqui extremamente estourado. Então, quando o RSI atinge essa região aqui, que faz muito tempo que a gente não viu, a chance do Bitcoin ter uma correção aqui é grande também. Então, fique atento. Na verdade, aqui, a última vez que a gente atingiu esse nível aqui foi na região lá de 2014. O Bitcoin faz praticamente aqui, então, já há 6, 7 anos que o Bitcoin não faz isso, de atingir esse nível do RSI aqui no semanal. Então, fique atento aqui porque o risco também tem esse risco de correção. Então, tem pessoas que estão zoando aqui, falando que nunca vai ter correção. Pessoal, trabalhe sempre considerando uma forte correção, porque isso pode acontecer. E com esse nível do RSI aqui, a gente pode ver isso acontecendo também. E vamos olhar aqui o gráfico mensal com tudo. No gráfico mensal, a gente pode ver que o RSI aqui, ele ainda não atingiu o topo máximo que ele poderia atingir no mensal. Então, lá em novembro de 2013, o RSI atingiu a marca aqui dos 95 pontos aqui. Então, a gente está aqui agora nos 87. Então, aqui no mensal, a gente tem um espaço pelo menos aqui de atingir essa marca aqui dos 95, mais ou menos. Então, eu acho que o Bitcoin poderia aqui no mensal ir buscar essa região também, porque está extremamente bullish. Então, isso aí é só o ponto que eu queria comentar para você. Mas eu estou esperando que o Bitcoin, então, ele vá buscar essa região dos 44 mil dólares muito em breve. De novo, eu só queria agradecer a todo mundo que está participando no canal. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like aí, também se inscrever e ativar as notificações, porque eu vou colocar aqui cada vez análises aqui mais rápidas. Estou fazendo vídeos sem edição aqui. Espero poder fazer lives em breve aqui. Estou com o ABS instalado. Estou configurando, me preparando para fazer lives aqui para ajudar o máximo de pessoas, porque eu sei que tem muita gente aqui que está querendo saber, querendo entrar nesse mercado nesse momento. E eu sei que é um momento um pouco frustrante, ainda mais se você não está hoje já investindo em Bitcoin, se você quer entrar. Eu sei que tem muita gente procurando e mandando mensagem para mim. E realmente, a única coisa que eu posso fazer aqui é fazer conteúdos para ajudar as pessoas aqui no YouTube. Vamos olhar aqui o Ethereum rapidamente, pessoal. O Ethereum é bem simples aqui também, análise. O Ethereum está fazendo aqui um movimento bem similar com o Bitcoin. Desculpa, meu computador está aqui. Está bem complicado o trade view. Tenho que arrumar esse navegador aqui. Então, o Ethereum está pronto de romper aqui essa linha de resistência aqui também. Então, o Ethereum poderia romper essa linha. Se ele romper essa linha aqui na região mais ou menos dos R$1.250, ele buscaria pelo menos aqui esse nível do semanal. Vamos pegar o semanal aqui. Então, no semanal e mensal, na verdade, a gente pode olhar aqui. No semanal, o Ethereum teria esse alvo aqui. Na verdade, ele já está praticamente atingindo esse alvo dos R$1.230. A gente teria esse alvo aqui agora na região dos R$1.366, mais ou menos R$1.360. Esse aqui seria o próximo alvo do Ethereum. E se o Ethereum romper no dólar aqui, ele rompendo aqui esse nível histórico do Ethereum, a gente poderia atingir, pessoal, níveis aqui inacreditáveis para o Ethereum. Eu acho que o Ethereum, na minha opinião, poderia atingir 10% do valor do Bitcoin. Então, na faixa dos R$3.000, pelo menos. Isso aqui, para mim, é bem possível o Ethereum fazer. E o que é mais legal, se o Ethereum começar a entrar no movimento bullish aqui, a gente vai ver todas as altcoins começarem também a fazer esse tipo de movimento, começarem a subir bastante. A gente está vendo aqui, por exemplo, a Stellar. Nano fez também um movimento incrível na região. Passou mais de 150% agora nas últimas 24 horas. Então, tem muito projeto de altcoin que está subindo. E essa oportunidade de mercado é incrível. Nenhum mercado tem isso aqui. Então, 2021, agora nos próximos meses, vai ter a oportunidade de fazer muito dinheiro se você investir nos projetos corretos. Eu vou tentar, aqui aos poucos, trazer também algumas altcoins. Só que, realmente, aqui o tempo está complicado. Eu não quero deixar os vídeos também muito longos. Vamos olhar aqui a dominância do Bitcoin, então, para bruxar um pouquinho, ver o que pode acontecer aqui agora. Então, a dominância do Bitcoin é o seguinte, pessoal. A dominância está aqui nesse canalzinho aqui. Então, a gente está no canal de subida. Ele dá essa corrigidinha aqui. Então, o que é importante aqui a gente poder ver? Agora, as pessoas começam a entrar em altcoins quando as altcoins estão subindo. Isso você não pode fazer. Você tem que esperar um pouquinho. A dominância aqui do Bitcoin, ela dá uma subida e começar a cair. Porque agora, a gente pode ver, por exemplo, a dominância do Bitcoin romper aqui esse triângulo que eu desenhei. Vou entrar aqui no gráfico de, acho que 15 minutos, significa melhor de ver. Aqui no gráfico de 15 minutos dá para ver um pouquinho melhor. O Bitcoin aqui está fazendo aqui quase esse triângulo aqui, nessa região aqui, a dominância. Então, se essa dominância aqui do Bitcoin romper para cima, a gente pode ver o Bitcoin aqui, então, começar a subir e as altcoins ficarem para trás. Isso é um cenário possível. Então, fique atento para você não entrar em altcoins no momento errado, porque o Bitcoin começar a subir, as altcoins começam a perder força, como você tem visto bastante aí. E também, se o Bitcoin cair forte, corrigido, pessoal, as altcoins vão corrigir ainda mais. Então, a altcoin, para mim, ainda é um jogo bastante arriscado. A gente está vendo aqui o pessoal frenético com o crescimento de várias altcoins, mas tem um risco muito grande para as altcoins. Eu vou entrar nas altcoins aqui de forma mais pesada quando o Bitcoin fazer isso aqui, a dominância. Quando a dominância romper essa região aqui para baixo, esse canal para baixo, e atingir essa marca aqui dos 67%, aí sim eu vou entrar mais pesado com altcoins. Pode ser que até se ele romper aqui de novo esse nível para baixo, comece a entrar. Então, estou fazendo alguma lista de altcoins aqui para poder aqui já fazer, diluir aqui um pouco do meu portfólio em altcoins. Mas, por enquanto, eu estou aqui, a maioria do meu portfólio é Bitcoin e Ethereum, porque são as duas moedas principais do mercado que vão puxar o mercado para cima. Vamos olhar aqui rapidamente o índice do dólar, pessoal, porque isso aqui é muito importante também para a gente ver o que o Bitcoin pode fazer. E olha só que legal aqui. O índice do dólar está fazendo esse canalzinho aqui de alta, ele está rompendo esse canal aqui para baixo agora aqui, está no gráfico, a gente vai olhar aqui o gráfico mensal. Vamos puxar aqui o gráfico diário, fica bem fácil de ver aqui. Então, o dólar está rompendo esse canal aqui, essa linha do canal, essa linha de extrema resistência, o dólar está rompendo para baixo, completamente despencando aqui. Então, a gente está vendo aqui protestos nos Estados Unidos agora, está tendo um monte de problema, pessoal. Isso aqui para o Bitcoin é excelente. Então, a gente vai ver aqui, quanto mais o dólar ir para o espaço aqui, mais para o espaço para cima vai o Bitcoin. Então, para mais o dólar afundar, desculpa, mais o Bitcoin vai para o espaço aqui. Então, o Bitcoin aqui, de acordo com esse gráfico do dólar, está mostrando que o Bitcoin vai para a lua, pessoal, porque realmente está incrível. Vamos puxar só aqui o gráfico mensal do dólar de novo, quero mostrar uma coisa interessante para você aqui. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente pode ver o seguinte, o dólar está rompendo essa região aqui, ele está perdendo aqui também, se a gente puxar aqui as médias móveis exponenciais, a gente está vendo aqui que o dólar está entrando aqui, ele está abaixo dessas médias móveis exponenciais aqui no mensal, isso aqui mostra que o dólar está realmente completamente despencando, isso aqui é fantástico para o dólar. Conforme eu coloquei até, inclusive, com um texto aqui para ajudar aqui no vídeo, coloquei aqui no texto abaixo, commodities, ações e cripto continuam a aumentar de valor em relação ao dólar americano desvalorizado. Então, está tendo muito problema com o dólar, e com isso, todos os commodities, o ouro agora vai começar a explodir de novo, ouro, prata, tudo que você puder colocar valor, ações, porque o dólar, simplesmente você tem moeda fiat, a tendência é que você perder dinheiro ao longo do tempo. Isso aqui já falei várias vezes para todo mundo, então, quem está acompanhando o canal há mais tempo já sabe. Vamos olhar aqui também, tem uma notícia interessante falando aqui, o outro motivo aqui que... Essa notícia que eu queria comentar para você é que alguns bancos podem rodar aqui nodes para stablecoins, então, alguns bancos vão começar aqui agora a usar stablecoins aqui como transferência de dinheiro em lugar do Swift, então, isso aqui vai ser bem interessante para o mercado cripto, porque hoje os bancos usam Swift, usam várias formas de transferir dinheiro, mas a gente tem hoje em dia stablecoins, tem DAI, tem Tether, tem vários stablecoins que você pode transferir dinheiro de qualquer parte do mundo, bilhões de dólares, de forma muito rápida, você não precisa fazer mais malotes de dinheiro, Swift, então, os bancos agora vão ter permissão de poder rodar aqui as stablecoins, rodar nodes aqui, conseguir usar a criptomoedas para poder operar aqui, fazer as suas negociações e transferências de dinheiro, isso aqui é muito bom para o mercado de criptomoedas também, então, o mercado de criptomoedas, pessoal, está aqui realmente revolucionando esse mercado financeiro, está aqui uma oportunidade incrível para todo mundo, eu só queria dizer que, então, pessoal, que vocês aqui, que todo mundo está acompanhando esse canal, vocês estão na frente de todo mundo, então, se você tem amigos que estão querendo aqui agora se informar mais, indique aqui, recomenda o canal, compartilhe esse vídeo, que vai ajudar muito a gente, com certeza, então, o vídeo de hoje foi esse, não quero me alongar muito aqui, pessoal, eu quero desejar muita sorte para vocês aí, tomem cuidado, gerencie o risco de vocês, mas, com certeza, 2021 aqui a gente vai ter um ano incrível para o mercado de cripto, vamos surfar essa onda aqui até o final, então, deixa seu like aí, se inscreva, ativa as notificações e eu vejo você, então, muito em breve, um abraço aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho